Bom dia a todos e a todas, estamos dando continuidade hoje, é o primeiro seminário Direito, Terra e Liberdade, um seminário integrado entre os grupos Campo, Cidade e Revolução e o PET Direito UFSC. Hoje é a nossa quinta mesa de sete, que a gente tem no total, debatendo a questão agrária, a questão urbana e a revolução. Eu já agradeço de antemão a participação de todos, inclusive aqueles que vão nos assistir depois pelo vídeo gravado no YouTube. Não se esqueçam de fazer os comentários e perguntas no nosso chat, haverá um espaço para respostas ao final da exposição. E lembrando que quem ainda não se inscreveu no seminário e deseja receber o certificado de participação, é só acessar o link na descrição e fazer o cadastro do sistema UFSC. São 40 horas para a participação de todos que cumprirem 75% do seminário. A lista de presença vai ser disponibilizada no chat ao longo das exposições. Vou fazer uma breve apresentação, começando por mim, eu sou Marlon Chavera, eu sou pós-graduando da UFSC e também faço parte do grupo Campo, Cidade e Revolução. O Brasil atual, ele herda uma organização fundiária que exclui a ocupação do povo nas terras e concentrou, concentrou na mão de poucos as posses do campo. Essa história, ela vem desde a lei de terras até a modernização excludente, implementada pela ditadura militar. A tão sonhada e necessária reforma agrária, teria como objetivo balancear essas desigualdades. Porém, o interesse do capital agrário se sobrepõe ao interesse da maioria e impossibilita que o debate avance no país. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, ele surgiu no final dos anos 70 como forma de organização dos trabalhadores do campo e queriam conquistar um pedaço de terra para poder prover o próprio sustento. O movimento surge a partir da resistência de pequenos agricultores que, durante a ditadura militar, se organizaram para se manter no campo. A modernização e necessidade de ampliar a capacidade de produção energética surge no Brasil e tem como uma das suas soluções as usinas hidrelétricas. Porém, o fato é que, apesar de serem tidas como uma forma limpa de produção energética, a construção dessas usinas resulta de um impacto enorme. Esse fato gera um desequilíbrio ambiental muito grande e com efeitos que se estendem na fauna e na flora. Assim como há um grande impacto socioeconômico, visto que os atingidos ficam muitas vezes desamparados e não conseguem reestruturar sua vida em conjunto com a quebra de laços, a destruição da história, cultura e tradições da comunidade local. O Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, tem sua semente germinada nos anos 80 e oficializado nos anos 90. Esse movimento reúne famílias atingidas por barragens que lutam para serem ouvidas e para que seus direitos sejam respeitados. A principal bandeira do MAB é de que água e energia não são mercadorias. Acreditando, portanto, como um projeto energético que não esteja aliado aos interesses do lucro do mercado, e sim de soberania popular, em consonância com o respeito a seus direitos humanos. De outro lado, surgido no seio desses movimentos, o MMC, o Movimento de Mulheres Camponesas, é uma construção coletiva que veio da necessidade de articulação com as mulheres organizadas nos demais movimentos do campo, buscando construir sua própria organização, as mulheres camponesas intentavam enfrentar as suas próprias particularidades, sempre em direção à emancipação das mulheres. Um pouco dessas experiências e reflexões estão no livro recém lançado agora pela Expressão Popular, Feminismo Camponês Popular, Reflexões a partir de Experiências, Movimento Mulheres Camponesas, então fica a indicação também. E justamente por essa importância histórica dos movimentos sociais, a gente está desenvolvendo essa mesa, a quinta mesa, movimentos sociais e a luta no campo. Os nossos convidados são Emiliano Maldonado, doutor em Direito, Política e Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, mestre na área de Teoria, Filosofia e História do Direito, também pelo PPGD UFSC. Ele é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, integrante do Núcleo de Estudos e Políticas Emancipatórias, o NEP UFSC, e do Instituto de Pesquisa em Direitos Humanos e Sociais, IPDMS. A outra convidada é a Justina Inésima, ela é camponesa, residente no interior de Colombo, SC, militante e dirigente do Movimento das Mulheres Camponesas, desde seu surgimento, nos anos 80. É pedagoga, formada pela Unipar, é especialista em Filosofia Política pelo Instituto Superior de Filosofia Berthier, do IFIB, tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Agricultura, atuando principalmente nos temas Mulher, Trajetória e Política Pública. Hoje é para fazer essa introdução de forma mais prática, né, e trazer isso ao nosso conhecimento, que a gente vai começar, então, passando a palavra para o Emiliano. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, agradecer pelo convite, né, e, bom, nós sabemos aí, quem atua um pouco com os movimentos da Via Campesina, né, que antes de iniciar a gente sempre faz uma mística, né, então, eu pedi para o pessoal estar passando um clipe agora no início, e depois vamos trabalhar um pouco a partir da reflexão que é colocada nessa música, tá bem? Eu não sei se está reproduzindo o som. Eu acho que teria que parar porque o som não está passando, Marcelo. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, que induz ao indecídio, vive o povo caiová, demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio e desmesura, que terra indígena é pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mais ATI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já, demarcação já. E um pratoriza, muda o serra, transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama, o sagrada que ela é, e o ruralista, pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto, só o autóctone mantém, compacte, muito intacte, não impacte, não infecte, e se conecta, e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. Pra que não deixem nem terras indígenas, nem unidade de conservação, abertas como chagas cancerígenas, pelas feridas da mineração. E de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já. Demarcação já. Já que tá o coloneiro homissexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar de tudo o que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E chega quem lhe quer, o que dele já. Demarcação tá. Demarcação já. Pro índio ter aplicação do estatuto, que índio seu rincão igual um reduto, e blinde-o contra o branco, mal e bruto, que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do tonta ao amapá. Demarcação lá. Demarcação já. Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagem se reagem, e de não índio se nem fingem reação. A violência e a violação de seus direitos de baita ao jaraguá. Demarcação já. Demarcação já. Pois índio pode ter arpé de freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, nem de querer e ter na sua aldeia. Cui, a canoa, coca, arco, maracá. Demarcação já. Demarcação já. Pra que um indígena não seja indigente, um autólatra, um escravo, um exilado, ou acampado, a vela de uma estrada, ou confinado, e no final, o suicida, já velho ou jovem, ou pior pior. Demarcação já. Demarcação já. Por nós não vermos como natural A sua morte sócio-cultural Em outros termos, por nos condoermos E termos como belo e absoluto Seu contributo do tupi ao tupi O Guarani ao Guaraná Demarcação já. Demarcação já. Pois Guaranis E Mapuxis E Pataxós Estão em nós E somos nós Pois é nós É quem dentro de nós A gente traz aliás De Caiapós E Caioás Então, pessoal É Essa É apenas um resumo Desse videoclipe Que contou com a participação De vários artistas Músicos E atores Da cena cultural brasileira E que traz um debate Que eu acho que é fundamental Para essa mesa de hoje Como já foi colocado anteriormente A distribuição Da terra no Brasil Ela está pautada E Toda essa Desigualdade Que nós vivenciamos hoje Se origina No processo Histórico Que marca a formação Do país Denominado Brasil É marcado pela colonização E pela invasão europeia Então A invasão O extermínio Das terras indígenas Ela se inicia Aqui no Brasil No século XVI Mas na América A partir de 1492 E toda a reflexão Os estudos Que nós vimos Elaborando Ao longo desse período Tentam se debruçar Um pouco Sobre os efeitos Desse processo histórico Que é um processo Marcado pela violência Então isso é fundamental Da gente compreender Como se dão as lutas No campo E essa Cultura Da violência E da impunidade Sobre essa violência Que marca a formação Social e política Do Brasil E que tem Efeitos Nefastos Até hoje Na realidade Dos povos indígenas Os povos indígenas No Brasil Hoje A gente Os dados oficiais Apontam A existência De 305 povos Com mais de 200 Línguas Diferentes Então é uma realidade Pluriétnica Pluricultural Na qual Nós temos Situações De extrema gravidade Sobretudo Dos índios Chamados Isolados Foram Aqueles Que foram Tentando resistir A esse processo De invasão Colonização E violência E foram se isolando Principalmente hoje Localizados na região Amazônica Na região norte Mas não só ali E Outros povos Que conviveram Com essa tensão Com esse conflito Inclusive Nas regiões Mais povoadas Do Brasil O exemplo Mais marcante Disso É o processo De resistência Do povo Guarani Na Mata Atlântica Que é a zona Mais povoada E Onde o conflito Se deu De uma forma Mais latente No processo histórico De formação Do Brasil Então Para a gente Iniciar Essa conversa De hoje Eu achei fundamental A gente reafirmar A luta Que é promovida Por essa música Que é o processo De demarcação Das terras indígenas Então Não é possível A gente Pensar A luta No campo No Brasil Sem pensar Que ainda existem Terras indígenas Não demarcadas E É importante A gente ter em vista Que o processo De demarcação Das terras indígenas No Brasil Ele é um processo Lento Ele é um processo Burocrático Mas ele não é Através desse processo Que se adquire Ou que se declara O direito A terra Dos povos indígenas O direito A terra Dos povos indígenas É um direito Originário E o que Que quer dizer Essa palavra Originário Essa palavra Originário Ela se refere Às origens O próprio termo Já fala Mas ao fato De que esses direitos Existem Antes mesmo Da formação Do Estado Chamado Brasil Então Na Constituição De 88 Ao se reconhecer Os direitos Indígenas E o direito Originário Dos povos indígenas Aos seus territórios Havia Havia toda uma discussão No âmbito E ainda continua Está em discussão No STF Essa tensão Entre uma interpretação Restritiva Sobre os direitos Da terra Dos povos indígenas Muito marcada Pela tese Do marco temporal Ou seja Que as terras indígenas Só teriam direito A ser demarcadas Aquelas Que os povos indígenas Estivessem Em cima Dessas terras No dia 5 de outubro De 1988 E Uma outra Interpretação Que refere Que não Que é uma interpretação Com base Na história Constitucional Do Brasil Porque não é A Constituição De 88 A primeira Constituição A reconhecer Esse direito originário Nós temos Os alvarás Regios Da coroa portuguesa Nós temos As Constituições Brasileiras E em todas elas Há menção Há O respeito Que se deve ter Por parte do Estado E por parte Da população Não indígena Há Esse direito originário É o uso fruto Das suas terras E também Há um outro elemento Que é importante Da gente Colocar aí Que é A concepção Do direito De propriedade Nessas Nessas terras Essas terras Segundo a Constituição De 88 Elas são Terras De propriedade Da União Mas De uso fruto Dos povos indígenas Então O debate Que se dá E a necessidade Que O modelo De agronegócio Implementado No Brasil Hoje Com uma larga história Mas que Cada vez mais Amplia Sua fronteira Agrícola Hoje no país Ele nega Esse direito originário Ele nega Uma série De direitos Previstos Na Constituição E além disso Ele Viola Essas garantias Constitucionais Que já existem No nosso ordenamento jurídico Por parte Amplamente reconhecidas Pelos tribunais Superiores E sobretudo Nas cortes Internacionais Então Hoje Está em curso No Brasil Eu posso Afirmar Um processo De Extermínio Do que O que nos Restou O que conseguiu Resistir A esses 500 anos De invasão E colonização Das terras Indígenas No Brasil Então Esse é um primeiro Aspecto Que eu acho Que é fundamental Para a gente Iniciar a nossa conversa No nosso debate De hoje A necessidade Urgente De demarcação Das terras Indígenas E No último período Sobretudo Nos últimos Dois anos Nós vemos Que há uma Política De Estado Promovida Pelo Poder Executivo Com Uma série De medidas Normativas E administrativas Que tentam Inviabilizar Os processos De demarcação De terras Indígenas No Brasil Então Dificultam A realização De um comando Constitucional E portanto Estão Violando A própria Constituição Mas há um Agravante Que esse processo Que vem ocorrendo Já há séculos E que se agrava A meu ver Nesse último governo É relacionado Com Essa política De Estado Que deixa De atender Os comandos Constitucionais E que inclusive Propaga Promove O extermínio Dessas populações O racismo Contra Essas populações E A desmantelação Do pouco Que existia De políticas públicas E de estrutura Protetiva Para a realização Das políticas Indigenistas Previstas No âmbito Constitucional Diante disso Uma série De pesquisadores De antropólogos De sociólogos E de juristas Tem levantado a tese De que hoje No Brasil Nós vivemos Um genocídio indígena E Tenho me debruçado Um pouco Sobre essas questões Tenho estudado Um pouco Essas questões E posso afirmar Que cada vez mais Se evidencia Uma estrutura A promoção De uma desestruturação Primeiro Do que já existia E de estruturação De uma nova forma De lidar com os povos indígenas Que não atende A nossa Constituição E que inclusive Está promovendo O extermínio Dessas formas de vida E que pode vir Sim A ser caracterizado Como Um processo De genocídio A viareia Toda uma discussão Também Etnocídio Genocídio Sobre essas questões Mas Ao inviabilizar As formas de vida Que esses povos indígenas Têm Ao inviabilizar A demarcação Das terras indígenas E ao promover Determinadas políticas Públicas Que se baseiam Na lógica Da integração Dos indígenas E da eliminação Dos seus modos de vida Nós vemos Que realmente Pode sim Estar ocorrendo Esse processo De genocídio Isso em relação A questão Dos povos indígenas Mas isso não ocorre Apenas com eles Nós temos também As comunidades quilombolas As comunidades quilombolas Que Tem Origem Num período Muito sombrio Da nossa história Que é o período O modo de produção Escravocrata No Brasil Foi vigente Por Todo o século XIX Praticamente Podemos dizer Que o século XIX É Marcado pelo modo De produção escravocrata E nesse modo De produção escravocrata As populações Escravizadas Os povos negros Trazidos forçadamente Da África Para cá Não aceitaram Isso de forma pacífica E tentaram criar Os seus mecanismos De sobrevivência De resistência E de fuga E é nesse processo Que se consolidam Os quilombos O mais conhecido deles O quilombo de Palmares Mas Uma série de quilombos Por todo o país Hoje O quilombo mais grande É o quilombo Calunga Em Goiás Mas nós temos quilombos Aqui em Santa Catarina Nós temos quilombos No Rio Grande do Sul Em regiões Que muitas vezes No imaginário popular São regiões Onde não haveria Populações Afrodescendentes E que elas sim Se deparam Com essa situação E um outro aspecto Que também está sendo Vivenciado por eles É completamente Desmonte Do INCRA Ser o órgão Que viabilizaria O acesso A esses direitos E a realização Dessas políticas públicas Sobre a questão indígena É a FUNAI No caso dos quilombolas É o INCRA E o INCRA Está cada vez mais A serviço Do agronegócio E como os territórios Quilombolas Inviabilizam A mercantilização Da terra Porque A forma Da propriedade Quilombola É uma propriedade Coletiva Uma propriedade Comunal Que não pode ser vendida Não pode ingressar No mercado imobiliário Não entra Nesse sistema Da lógica Capitalista Ele é uma pedra No sapato Da expansão Agrícola Por parte Dos grandes Produtores Então Nós nos deparamos Também com Um total Enfraquecimento Total desmonte Do INCRA E o INCRA Ele não é só Responsável Pela Política E Homologação E toda a realização Dos processos Em relação Às quilombolas É também O órgão Responsável Pela realização Da reforma agrária E a reforma agrária No Brasil Simplesmente Não existe mais Ou seja O INCRA Hoje Ele não realiza Os seus objetivos Previstos em lei Seus objetivos Institucionais Não estão sendo realizados Pelo contrário Está se promovendo Um processo Que vai fortalecer A perda Daquilo que já se conseguiu Como reforma agrária Que Nesses Últimos anos Havia se conquistado E inviabilizar Um processo Mais aprofundado De reforma agrária Que seria necessário Como defendem Os movimentos sociais Do campo A prova Dessa situação E a gravidade Desse contexto Que nós vivenciamos No último período Inclusive Se deu Pelas Audiências Que foram Requeridas Tanto por indígenas Por quilombolas E pelo próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra No âmbito da Corte Interamericana De Direitos Humanos Esses Direitos Violados Infelizmente Não estão tendo Eco Não estão sendo Garantidos Pelo sistema Jurídico Nacional E Diante da gravidade Desses fatos Diante da violência Promovida Por aqueles Que violam Esses direitos E por Em razão Da ação Ou omissão Dos órgãos De Estado Responsáveis Pela promoção Desse tipo De política Pública É que Esses movimentos Sociais Estão Promovendo Uma série De medidas Jurídicas No âmbito Internacional Mas e aí Esses movimentos Eles desistiram Da luta Social E da luta Jurídica No Brasil Não Também Estão ocorrendo Uma série De processos De resistência E conflitos Agrários Em todo O nosso País Ao longo Desse processo Também Se judicializaram Casos Conflitos Que foram parar No judiciário E aí nós Poderíamos Mencionar Eu acho Que A DPF 709 Promovida Pela PIB E vários Partidos De oposição Na tentativa De obrigar O governo A cumprir O básico Ter uma Política Pública E organizar Como iria Se evitar Que os povos Indígenas Sejam Exterminados Por esse Genocídio Que eu falava Anteriormente Sobretudo Num contexto De pandemia Já que Ao longo Do processo De colonização Inclusive O Galeano No seu clássico As Veias Abertas Da América Latina Menciona Houve o extermínio Direto A bala E fogo Mas um dos grandes Vilões Desse processo Foram Os vírus Trazidos Pelos Europeus Para O Brasil Para a América Em geral Que acabou Exterminando Povos Que hoje A gente Não tem mais Notícias Em razão De que O sistema Imunológico Desses povos Não possuía Anticorpos Capazes De enfrentar Inclusive A gripe O sarampo Doenças Que Na Europa E Para os Povos Que vieram Para colonizar Já estavam Já possuíam Esses anticorpos Então a gravidade Do processo De colonização Ele não se dá Apenas nessa violência Direta Mas também Nessa Propagação De vírus E doenças Que não existiam Para esses povos E que hoje A gente vê A situação Da região norte Do nosso país Já superamos Os 220 mil mortos E a cada dia Nos entristece mais A omissão Do Estado brasileiro Em relação A prevenção Da propagação Desse vírus Em territórios Indígenas Territórios Quilombolas E para a população Em geral Também Mas se não Havia condições De realizar isso O que eu discordo De realizar isso Para a população Brasileira Que no mínimo Se construíssem Mecanismos De prevenção Dos setores Mais vulneráveis Da população Idosos Povos indígenas Povos quilombolas Que não teriam Condições De suportar A entrada desse vírus Nos seus territórios E o que nós vemos Nesse processo No ano de 2020 É que não houve Qualquer política pública Direcionada Para a prevenção E a proteção Desses povos Que são mais vulneráveis Por isso Que se judicializaram E existem Tramitando No STF Três ADPFs Ações De descumprimento De preceito fundamental Que estão tratando Especificamente Desses três grandes eixos Que eu mencionei Agora há pouco Das situações E violações De direitos Relacionadas Aos povos indígenas Aos quilombolas E aos povos do campo Em especial Aos assentados E assentadas Da reforma agrária E todos os acampados E acampadas Que estão aí Pelo Brasil Que são milhares Que continuam Cotidianamente Tentando Lutar por um pedaço De terra E qual é a importância Dessa luta pela terra Nisso tudo A terra Ela é vida Ela Depois a gente vai ter Uma fala Que acho que vai enriquecer Muito esse debate Mas para as populações Camponesas E para esses povos Originários Esses povos Que resistem Os seus territórios Essa terra É diretamente A sua fonte de vida A forma como Eles se relacionam Ao longo do tempo Com a terra A natureza O meio ambiente Em geral Os bens comuns Como a gente sabe dizer Ele não é A mesma forma Como a população urbana A população Mais jovem Acostumada A vida de apartamentos Se relaciona com ela Então A negação Do direito à terra No Brasil Ela é Sintomática E ela é muito grave E quando a gente fala Dessa luta pela terra A gente Lembra muitas vezes Do movimento Mais conhecido Que é o MST Nós temos aqui Uma companheira Do MMC Movimento de Mulheres Camponesas Temos o MPA O Movimento de Pequenos Agricultores Temos vários movimentos Mais locais Temos o Movimento de Atingidos Por Barragens Que além Da luta direta Contra as barragens Também está disputando Territórios Também está disputando Como vão Se gerir Esses bens comuns Como a água E de que forma A matriz energética Do nosso país Vai estar pautada Para atender As necessidades Da nossa população Ou de atender A um modo de produção Pautado ainda Naquilo que vocês devem ter visto Na primeira aula Da palestra Desse seminário Sobre a acumulação originária Essa acumulação originária Que o Marx Vai trabalhar no Capital Ela vai se desenvolver E os estudos Principalmente Do David Harvey Vão apontar Que essa acumulação Hoje Pode ser denominada Como uma acumulação Por espoliação Essa espoliação Continua acontecendo E a luta pela terra Portanto assume Uma dimensão crucial Num contexto Como o brasileiro Mencionado anteriormente Relatado no vídeo Colocado aqui por mim Rapidamente No sentido de promover Os direitos Desses povos Que já estavam aqui E de também Realizar Um ditão Constitucional Que é a reforma agrária Que é a redistribuição Das propriedades Rurais Que existem no Brasil Que estão baseadas Ainda no regime Numa lógica De concentração fundiária Da época colonial Das sesmarias Das capitanias hereditárias E principalmente Convalidado através Da grilagem de terras Então Essa grilagem de terras Continua acontecendo E é nessa luta Que os movimentos Do campo Hoje Tentam Resistir Existir Então o movimento Do MST Ele defende Uma reforma agrária Popular Ou seja Que não é apenas Dar um pedaço De terra Não é apenas Isso que está se colocando É pensar Novas formas De relação Com essa terra Relações comunitárias Promoção De Mecanismos Que não são Os mecanismos De produção Do agronegócio Mas através Da agroecologia Então Uma outra forma De produzir Produzir alimentos Saudáveis Para que a população Brasileira Tenha acesso A produtos De boa qualidade Sem Agrotóxicos O Brasil É o país Que mais consome Agrotóxicos Per capita A região sul É uma das que mais Utiliza Esses agrotóxicos Junto com A fronteira Agrícola Ali Do Mato Piba E também A região do Mato Grosso Ali São alguns estados Que infelizmente Têm envenenado A nossa população E a defesa Da reforma agrária Popular Se pauta um pouco Nessa transformação Desse modo De produção Agrícola Para um modo De produção Que esteja Preocupado Com a natureza Mas preocupado Também com os povos E com as formas De vida desses povos Então acho que Isso é fundamental Para a gente Estar situando Um pouco O nosso debate Peço depois Para o pessoal Me avisar Só quando estiver Faltando cinco minutos Não cheguei a controlar Exatamente O tempo E Nesse sentido Eu acho que é importante Passar para vocês Eu sempre acabo Trazendo um pouco Desse apanhado Das dificuldades Que o exercício Da advocacia popular Tem na defesa Desses direitos Primeiro porque Nós temos um conflito Direto com os setores Do agronegócio Com os fazendeiros Com milícias privadas E segundo E segundo Porque infelizmente Os órgãos Do sistema punitivo E inclusive O sistema de justiça Muitas vezes Ao contrário Dos ditames Constitucionais Que anteriormente Eu mencionava Que estão previstos De que deve-se Realizar essa política Pública Tem uma visão Distorcida Eu diria Alienada Sobre a realidade Fungiária E ao invés De perceber A gravidade Dessa violência E o histórico Dessa violência Que leva A essa desigualdade Que leva A fome A necessidade De migração De um contingente Enorme De pessoas E que Exige que determinadas Famílias Se organizem E lutem Para ter acesso A terra O judiciário Tende a ver Esses movimentos sociais Como movimentos Fora da lei Movimentos Criminosos Que devem Ser Processados E condenados Pelo poder público Então o papel Que O poder judiciário Infelizmente A gente ainda Continua Exercendo Com raras Exceções Mas Se a gente Analisar os dados Hoje Isso se verifica Inclusive Essa denúncia Na corte interamericana De direitos humanos Que eu mencionei Anteriormente Que foi feita Pelos movimentos Do campo Ela decorre De dois processos De despejo Que foram Promovidos Pelo Estado Brasileiro Em pleno Período De pandemia E descumprindo Os ditames Das decisões Do STF Que no início Da pandemia Haviam determinado Que não deveriam Ocorrer Reintegrações De posse E que deveriam Se evitar Conflitos Que envolvessem Um grande contingente Populacional E efetivos Policiais Durante a pandemia Tendo em vista Que eles Colocariam em risco Direitos fundamentais Que devem ser Preservados Como o direito A vida A proteção Que o ECA Garante As crianças E os menores Que fazem parte Dessas populações Menos favorecidas E que isso Não veio a ser cumprido O caso Do quilombo Da ocupação Quilombo Lá em Minas Gerais E também A situação Na Bahia Foram relatados As violências Cometidas pelo Estado Brasileiro Em relação A essa situação E essa violência Ela é uma violência Permanente Histórica Eu recomendo Para quem tiver Mais interesse Sempre falo isso Nas minhas falas Que vão atrás Do material Produzido pela Comissão Pastoral da Terra No seu relatório De conflitos do campo Para mim É o documento Hoje ainda Mais Completo Sobre essa questão Além disso O CINE Tem produzido Relatórios Da violência Específico Contra as populações Indígenas Eu acho que são Duas fontes De estudo Para quem se interessa É muito interessante Todos os anos Vem sendo atualizado Eles apontam Que a violência No campo Continua muito forte Só para vocês terem ideia No ano de 2019 Que foi o último Ano Publicado Em 2020 Ainda não temos Essa publicação Nós tivemos 1.833 Conflitos No campo Pelo menos 859.023 Pessoas Envolvidas Nesses conflitos Nós tivemos 32 Assassinados Nós tivemos 30 Tentativas De assassinatos Nós tivemos Mais de 200 Ameaças De morte Nós tivemos 24 Pessoas Torturadas E 107 Pessoas Presas Além de 82 Relatos De agressão Por parte Das forças Policiais Então isso é muito grave Pessoal A situação Mesmo que o número De mortes Ela deu uma reduzida Em relação aos anos Anteriores Porque é bem marcante Que a violência No campo Teve uma ascensão Num período De maior Polarização Política E conflitosidade Social No Brasil O ano de 2016 O ano do golpe De estado Então foi o auge Desse processo De violência Onde tivemos Um grande número De mortes 2017 2018 Manteve Números Elevadíssimos Temos uma redução Mas não temos uma redução Do número de conflitos Mas o que nos parece Apontar esse relatório É que há uma seletividade Maior De quem é que está sendo assassinado As lideranças Lideranças Desses processos Atores Mulheres Que estão na Linha de frente Desses processos De luta Têm sido assassinadas Por parte Das forças policiais Das milícias E das grandes corporações Que negam O direito Desses povos À terra Como eles Vêm reivindicando Já há um bom tempo Bom Eu teria várias questões Para colocar O nosso tempo Já está se esgotando E antes de finalizar Eu gostaria de recomendar Para vocês Foi feita uma reportagem Tem um site Muito interessante De Investigativos Um pouco na linha Da Intercept Que é o mais famoso Mas o Repórter Brasil Que fez Uma reportagem especial Sobre a violência Do campo E a impunidade Que se chama Cova Medida Eu participei Da produção Porque nós acabamos Eu atuo Num processo Onde houve O assassinato De um militante Do MST Aqui no Rio Grande do Sul E que nós continuamos Na luta Para que seja Responsabilizado O Estado E que ele pague A indenização A família Dessa vítima E que O policial militar Responsável por isso Recentemente Ele foi preso Mas ele ainda Continua Recebendo certos Benefícios Do poder público Como um salário De mais de 10 mil reais Mesmo que Na condenação O juiz E os desembargadores Em segundo grau Mantiveram A condenação De perda Do cargo público Nós estamos Nessa batalha E ele continua Ele está preso Hoje no quartel Da polícia militar Ele A meu ver Não tem mais Esse direito Porque Deveria ter perdido O cargo Então estamos Também tentando Buscar Que o Estado Brasileiro Cumpra essas determinações E se não cumprir Teremos que Levar isso também Para âmbito internacional Se não for Cumprido Pelo Pelo país Nesse sentido Qual a medida Esse especial Do Repórter Brasil Ele traz Esse histórico Dos últimos 10 anos Da luta Por justiça Que esses Militantes E militantes Que foram Assassinados E as famílias Esses movimentos Têm travado Então eu gostaria Então que Se o Marlon Pudesse dar uma Passadinha rápida Antes de encerrar Esse meu momento Tem que botar O som Se eu não me engano E tu vai Deslizando E ele vai Abrir A fala A gente foi A gente foi Que viveu Com eles E o que pudesse Acontecer com eles Ele dizia Se eu não lutar Para essas pessoas Quem é que vai lutar É uma coisa De uma situação Estudar Estou muito feliz De estar conseguindo Ler e escrever Nós não queremos Essa violência Nós queremos Apenas Demarcação de terra Para que nós Possamos sobreviver Com a nossa família Sobreviver Com a nossa cultura Sobreviver Com a natureza Aqui tem Uma bancada Na bala Por exemplo Se organizam Dessa forma Para ir derrubar O nível O processo Vai fracicendo Então, pessoal Eu convido A vocês Que entrem Nessa reportagem Isso aí é só A introdução dela Quem tiver interesse Acho que pode ser Uma fonte de estudo Boa também Para o PET Tem vários materiais E eu fico à disposição Para o debate Depois Para a gente conversar Um pouco Tirar dúvidas Esclarecimentos E avançar um pouco Nessa discussão Muito obrigado Bom, eu agradeço A fala do professor Emiliano Relembrando toda essa opressão E toda a violência Sofrida no campo Principalmente Pelas lideranças Bom, muito se fala Também sobre a necessidade De organização Dos trabalhadores E dos trabalhadores Do campo Nessa organização Em classe Mas pouco se fala Como essa organização Se dá E com qual intuito Pouco se fala Sobre quem de fato Constitui essa classe Quem são esses indivíduos E quem são as mulheres Que movimentam essa luta Com certeza é necessário Ir além das simples palavras De ordem Perdido na organização E dentro da academia Às vezes a gente perde Isso de vista Então, acho que com isso em mente Eu passo a palavra Para a dona Justina Começar a nossa conversa Então Boa noite a todos A todas que estão Conosco Neste momento Agradecer Esta oportunidade De fala E de convívio Com este grupo Dizer Que é uma responsabilidade Muito grande Neste momento E eu queria ressaltar Assim Para iniciar Dizendo que O momento que nós vivemos Aqui ouvindo Essa parte da violência Mas o momento Que nós vivemos É um momento Assim Que nos remete Para Que a gente Aposte Centralmente Na luta Em defesa Da vida Que às vezes É só uma frase É só um chavão Mas neste momento De pandemia Com tantas vidas Ceifadas A violência Institucionalizada A violência Do Estado A violência De um governo Que Age De forma Genocida Não Se preocupando De forma Irresponsável Então Esse é o momento Que nós estamos vivendo Então A nossa mensagem Inicial aqui Vai muito No sentido De que Todos nós Homens Mujeres Busquemos Um momento De cuidar De cada um De nós E de cuidar Das demais Pessoas Porque Só o cuidado E a luta Pela Saúde E pela vida É que vai Nos ajudar A ir alimentando Os processos Então é um momento Delicado É um momento Que nós Na trajetória De luta Dos movimentos Sociais Ele é novo É um momento Diferente É um momento Que traz muito Sofrimento E ele precisa Ser também Colocar A pauta Na ordem Do dia No sentido De colocar A vida Como um todo Nas nossas Pautas Eu queria Agradecer A fala Do Emiliano Eu acho Que é uma fala Que de fato Introduziu Todo o tema Partindo das questões Desde Dos povos indígenas Desde Dos quilombos E tudo mais E eu queria Então Como Emiliano Falou Emiliano Trouxe Um vídeo E eu vou ler Uma poesia Para dar início Que esta poesia Foi escrita Por um grupo E ela foi escrita Recentemente Para fazer A introdução Disso Essa poesia Ela fala Centralmente Da questão Da trajetória Do movimento De mulheres Camponesas São mais De 37 Anos De história Que queremos Lhes contar Desde a década De 80 Camponesa Ousam Se organizar Em tempos De ditadura Submissão E violência Agronegócio Veneno Destruição Chegam No campo Como revolução Mas a força Transformadora Da teologia Da libertação A educação Popular Alimentaram Sonhos E sua organização Proporcionou Criar Novembro de 86 De 16 estados Do Brasil 36 Trabalhadoras Rurais Se reúnem Compartilham Planejam Sua estrutura Organizativa Enquanto classe Trabalhadora E suas lutas Específicas Em 88 Acontece O segundo Encontro E o terceiro Em 95 Reafirmando A unidade Pela Seguridade Social Saúde Previdência Assistência A campanha Nenhuma Mulher Trabalhadora Sem documento Para garantir Para garantir Na coordenação Camponês De luta Socialista Construtor Públicas 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 Agroecologia Com participação Da mulher Na sociedade Queremos Um país Nação Livre E soberano Que respeite As mulheres E todo o povo Com terra Comida De trabalho E para isso E para isso acontecer Repetimos Mais uma vez Para deixar registrado É preciso consolidar O feminismo Camponês E popular Então Essa poesia É um pouco Uma síntese Para trazer Alguns elementos Da história Em forma De poesia Mas eu Indo para a frente Diz o povo Da roça Eu gostaria De destacar Aqui A importância Do debate Dos movimentos E organizações Do campo Muito a partir De um olhar Como Emiliano Trouxe Mas reforçando Aqui Que a luta Pela terra E a luta Pelos territórios Ela esteve Sempre muito No centro Das lutas Do povo Do campo Então se a gente For ver Na história A luta Do contestado A luta De canudos A organização Das ligas Camponesas Então vai Muito nesse sentido Sempre A luta Pela terra E o direito Dos territórios E dentro Dos territórios Então vem muito Forte essa questão Do direito A organização Do direito As políticas Públicas Do direito De ter acesso A terra As sementes Enfim E aí Mais recentemente Então Mas bebendo Destas fontes Né Nos anos 80 Foi um Um período Que é muito Forte no sentido Da constituição De vários Movimentos No campo Então em 1983 Nasce A organização De mulheres Camponesas Depois se torna Movimento De mulheres Agricultoras E em 2004 Se consolida Nacionalmente Como movimento De mulheres Camponesas Também No mesmo Período Surge o movimento Dos trabalhadores Sem terra Surge também O movimento Dos atingidos Por baragens E também Naquele período Se consolida Dentro da igreja Católica Analógica Da teologia Da libertação Tanto na igreja Católica Quanto na igreja Luterana A comissão Pastoral Da terra E que Tem uma Contribuição Importante Nesse sentido Da constituição Dos movimentos Populares Do campo Também No mesmo Período Acontece Todo um Questionamento Sobre O sindicalismo A forma Que são organizados Os sindicatos No campo Como uma Coreia de Transmissão Dos governos Se constituem As oposições Sindicais No sentido De fazer O debate E disputar Os sindicatos Como ferramenta De luta Da classe Trabalhadora No campo Então ali Destacar Também Que No mesmo Período Que se Constituem Esses movimentos Se constitui Também A central Única Dos trabalhadores Dentro da Central Única Dos trabalhadores Se constitui O departamento Rural Da CUT É um Período Que também Surge O partido Dos trabalhadores Como uma ferramenta De luta Então Falar dos movimentos Sociais Do campo É falar Da luta Pela terra É falar Dos territórios É falar De toda Uma organização E de uma organicidade E também É falar De que os movimentos Do campo Eles se constituíram Não somente Para pensar Especificamente Para o campo Se a gente For estudar Os movimentos De modo geral Que compõem A via campesina Por exemplo A gente vai perceber Que está No centro Do debate Da estratégia A questão Da transformação Da sociedade De uma sociedade Capitalista Para uma sociedade Socialista E está Também No centro Do debate A questão De que Para haver Uma transformação Da sociedade É preciso Organizar O povo Do campo Mas também O povo Da cidade Então A nossa luta Específica Em políticas Públicas A luta Pela terra Das sementes Se dá muito Com o povo Do campo Mas esse debate A gente Sempre trabalha E tem procurado Organizar Isso E Procurado Também Fazer Com que A sociedade Entenda Isso De que A reforma Agrária Não é Uma bandeira De luta Só para o campo Que a agroecologia Ela não é Só Para os agricultores Para as agricultoras A agroecologia Para nós Centralmente Do movimento De mulheres Camponesas Ela precisa ser Um modo De vida Um projeto De sociedade Precisa ser A construção E a Ressignificação De conhecimento Então Reafirmar Aqui De que Essa questão Dos movimentos Sociais Do campo Eles não estão Focados Somente Na questão Rural Se vocês Forem Ver Em vários Momentos Em vários Documentários Nos registros Dos próprios Movimentos Vocês encontram As lutas Sempre com a Preocupação De ganhar A sociedade Tanto rural Quanto urbana Para um novo Projeto De sociedade Com mais dignidade Com distribuição Da terra Com distribuição Da rede Então Quando foi Me perguntado Assim Qual é Qual é A estratégia Dos movimentos Então Eu acho Que essa Questão Das estratégias Do movimento Elas estão Focadas Na transformação Da sociedade E Em políticas Estruturantes Então Por isso Que vem Por exemplo A luta Do modelo energético Pelo MAB Vem a luta Pela reforma agrária Do MST Vem a luta Das mulheres De enfrentamento Ao sistema Capitalista Patriarcal Machista E Da questão Da valorização Da produção Diversificada E saudável Nos quintais Valorizando O trabalho Das mulheres Então Se a gente For ver Então Os movimentos Eles focam Numa estratégia De enfrentamento Aquilo Que o professor Trouxe anteriormente De fazer Enfrentamento A tudo aquilo Que foi construído Desde que O Brasil Foi ocupado E que passou A privilegiar Um grupo E hoje Continua a mesma Política De outra forma Dentro do tempo Que estamos vivendo Então Eu queria Trazer aqui Mais uma questão Importante Sobre essa questão Dos movimentos Dos movimentos Sociais Do campo Além Desta Desta construção Que a gente Tem Trabalhado De Uma articulação Entre os movimentos Do campo E Também Do campo Com a cidade Nós sempre Trabalhamos De que é Fundamental Ter a organização Desde os nossos municípios Os nossos grupos De base Mas precisamos Ter Uma estratégia Focada Que ela seja Com uma visão Nacional E internacional Então É por isso Que ao mesmo tempo Que construímos Nossos movimentos No Brasil Também Fomos construindo A coordenação Latino-americana E caribenha Das organizações Do campo Que teve E continua Tendo um papel Fundamental Nesta coordenação Latino-americana Das organizações Do campo Com um posicionamento Claro No sentido Do enfrentamento Ao imperialismo Pela reforma agrária Pelo direitos Nos territórios Pelo fim Da violência Contra as mulheres Pelas sementes Criolas Como patrimônio Dos povos A serviço Da humanidade Pela produção Saudável No sentido De que É preciso Avançar Nesse sentido Para combater Aquilo Que a revolução Verde Trouxe E foi Intensificando Então Além da coordenação Latino-americana E caribenha Fomos constituindo Nos cinco continentes A via campesina Então a via campesina Que Para nós É um movimento Que mundialmente Trabalha E organiza Os camponeses As camponesas Mas não somente Também Debate A estratégia A estratégia Mundialmente A partir da análise De todos os países Que participam Da via campesina E suas organizações Muito no sentido Muito no sentido De fazer o debate De como se comporta O capital Como se comporta A cultura Patriarcal e machista Como enfrentar isso E como construir Alternativas Então a via campesina Hoje Ela se consolida Nos estados A partir da organização E articulação Dos movimentos Que a compõem E também Se articula Nacionalmente E se articula Internacionalmente A forma De 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 Construção Tanto da coordenação Latino-americana Quanto Da via campesina É uma forma De Uma preocupação Muito grande De envolvimento Dos jovens Das mulheres E dos homens Então A estratégia Que se tem É no sentido Da construção Da equidade De gênero E Também da participação Dos jovens E nós temos As conferências Que foram acontecendo E que nesse momento É prejudicado Pela pandemia Mas As conferências Foram acontecendo E acontecem Em todos os continentes Então é importante Destacar isso Porque Às vezes A gente olha Para o campesinato E Para as organizações Do campo Como se elas Fossem Algo Somente Daquele local E às vezes Você tem Uma leitura Muito romântica No sentido De Imaginar De que Ali Nessas organizações Não se tenha Todo o debate E a construção De estratégias No sentido De enfrentamento A todo Aquilo que o capital Provoca Provoca E neste momento Neste momento Desde março Desse ano Nós vivemos Um novo tempo Que nós Nos colocamos Na via campesina Usamos muito Esse termo Principalmente No movimento De mulheres Camponesas Que nós Nos colocamos Em isolamento Social Mas produtivo Então No campo É um espaço Aonde Você não fica Sem função Quando você fica Num isolamento Porque você Tem o espaço De potencializar A produção De potencializar Todo um processo De organização E aí Fomos obrigados Também A avançar No sentido Da De que Estamos isolados Estamos isoladas Mas não estamos Calados E nem calados Então Aqui Neste momento Apareceram Outras Questões Centrais Nunca Foi tão Importante Discutir Por exemplo As ferramentas Dentro De uma Comunicação Das tecnologias E tudo mais Então É um período De muito Aprendizado Também Nesse sentido Da Nossa Organização Dar continuidade Às lutas Embora Seja De forma Virtual E aí Eu acho Que trazer Presente Aqui Além De todo Conflito De violência No campo Para nós Mulheres Nós temos Um grande Desafio E eu acho Que é um desafio Da sociedade De pensar De organizar De discutir Essa questão Do enfrentamento À violência Contra as mulheres Então O capitalismo O patriarcado Ele Justifica As mortes Ele Naturaliza A violência E a morte Então Nesse momento De pandemia Inclusive Com um aumento Muito grande De violência Para nós Do movimento De mulheres De mulheres Camponesas E sempre Fazemos Esse debate Também Internamente Com nossas Organizações Irmãs Para nós Para enfrentarmos A violência É preciso Organizar as mulheres Fazer com Fazer com que elas Participem Fazer com que elas Percebam Quem são Os opressores Como que se Se constrói Essa opressão Como enfrentar A discriminação A opressão De gênero E a exploração Do capital Então Para nós A questão Da organização Das mulheres É central Tanto nos Movimentos Mistos Como também Fortalecer Cada vez mais O movimento De mulheres Camponesas Então O movimento Autônomo Que nasce Surge Se mantém Com a missão De organizar As mulheres Vem No sentido De Transformar A sociedade E também De construir Um outro Projeto Da agricultura Pautado Na agroecologia E Na produção Diversificada E saudável Então Essa violência A gente Precisa Sempre Trabalhar Colada A violência Do agronegócio Do grande capital Das empresas Mas também Precisa E às vezes É mais difícil Pautar E colocar A violência Contra as mulheres Também No âmbito Doméstico No âmbito Familiar Porque A violência É muito grande E ela Tem aumentado No último período A outra questão Que talvez Nesse momento Seja importante Destacar aqui Que Além da reforma Agrária Da violência Também Nós Enquanto Movimento Mulheres Camponesas Mas também Com os demais Movimentos Do campo Temos pautado Que para Podermos Avançar Nós precisamos Assumir E implementar A agroecologia Como um projeto De sociedade Como um modo De vida Como uma forma De construção E de ressignificação Do conhecimento Então Para isso Acontecer Nós precisamos De políticas públicas Precisamos De subsídio E neste período Da pandemia Com este governo Genocida Nós fomos Muito privados Destas políticas públicas Então se nós Fomos Avaliar Toda parte Organizativa Do Estado Para Poder Proporcionar Ou avançar Em políticas Públicas Ela foi No último período Totalmente Destroçada É só Avaliar A questão Do próprio Ministério De Desenvolvimento Agrário O Ministério Das Mulheres O Ministério Das Cidades Toda essa parte Organizativa Do Estado Ela foi Desmontada E também Com isso Foi se Desmontando Todo o investimento Na agricultura Familiar e Camponês E com a pandemia Isso fica mais Evidente ainda Porque fizemos A luta Para a questão Da construção Do crédito Emergencial E que Conseguimos Com a luta Popular E com Os partidos De esquerda Consolidar Nos 600 reais No entanto Os agricultores E agricultoras Os camponeses Eles tiveram Um veto Do governo E não Podiam Acessar Aí nós Retomamos Toda a luta E apresentamos Um projeto De lei E esse projeto De lei Tentou Colocar Essa questão De um crédito Emergencial Mas também De crédito E fomento Para a produção De alimentos Tendo em vista Que tem um grande Desafio colocado Que é O aumento Da fome E o não estoque De alimentos Por parte Do Estado Brasileiro E com isso O aumento Como nós Estamos percebendo Do preço Dos produtos Então nesse sentido Apresentamos Um projeto Um projeto Que não tinha Um montante Tão grande De recursos Mas que seria Importante Para subsidiar Com a mobilização Conseguimos aprovar Na Câmara E no Senado Mas No fundo Aí chegou Nas mãos Do presidente E ele foi vetado Só que No momento De aprovar a lei Até conseguimos Sensibilizar Agora No momento De Colocar em votação Ou derrubar Os vetos Até o momento Desde Novembro Continua Na Câmara E no Senado E Numa lógica Meio de Tentar Jogar Para o esquecimento Então Aqui nós Queremos fazer Essa denúncia Nesse sentido Porque Qual é o papel Do Estado Junto A agricultura Camponese Familiar É garantir Subsídio É garantir Políticas Públicas Porque Em qualquer País Desse planeta Se não houver Subsídio É difícil De manter A produção Porque nós Além De Depender Do resultado Das políticas Públicas Do nosso trabalho Também Enfrentamos A dependência Da questão Climática E aí Vem mais Um agravante Que é a destruição Ambiental As queimadas E tudo mais Provocadas Pelo agronegócio Dos camponeses Dos camponeses Da agricultura Camponese Familiar E aí Por último Eu não marquei O tempo Também gostaria Que me fosse Alertado Ou quando Com cinco minutos De antecedência Mas dizer Que neste momento Mais do que nunca É preciso Que a gente Organize O povo E para nós Do movimento De mulheres Também Essa questão De Organizar De fazer Formação E de organizar As lutas Tem sido Um desafio Muito grande E também Eu acho Que aqui O professor Que me antecedeu Orientou Várias leituras Mas nós Estamos procurando Também Enquanto movimento Escrever A partir Da trajetória Do movimento Da pauta Que se coloca Nesse momento E da necessidade Das mulheres Então eu queria Ontem fizemos O lançamento Do livro Feminismo Camponês E popular É um livro Que tem Treze capítulos Ele foi escrito Por muitas mãos Por grupos De mulheres Camponesas Dirigentes Militantes E neste livro Eu acredito Que vocês vão encontrar Muito subsídio No sentido De ter Essa leitura Enquanto Uma luta Feminista Camponesa E popular Então tem O primeiro Ele vai trazer Assim Capítulo Ele vai trazer O movimento De mulheres Camponesas E a sua Trajetória Aí vem A luta Das mulheres Camponesas Na individualidade Para sujeitos De direitos Vem outro Que trata Mulheres indígenas Em defesa Do território E da identidade O outro artigo É As ligas Camponesas E a luta Que marca O movimento Organizado Do campo Aí Outro artigo Feminismo Camponês Popular Uma abordagem Antiracista Tentando trabalhar Também Essa questão Do racismo O outro Artigo Agricultura Camponesa O agronegócio E as mulheres Em resistência Outro artigo É sementes De resistência Caminhos Para a produção De alimentos Saudáveis Um artigo Vai tratar Alimentação Saudável Somos O que Comemos Vem um artigo Que trabalha A divisão Sexual Do trabalho Um outro Tem um artigo Economia Feminista E as mulheres Camponesas E as mulheres Camponesas Um que trata Do enfrentamento A violência Contra a mulher E um artigo Diversidade sexual Eterosexualidade Contribuições Para o feminismo Camponês E popular E por último Então Um texto Que trata A mística Feminista Camponesa E popular No movimento De mulheres Camponesas Por que Eu trouxe Esse livro Porque O pedido Que me fizeram Era para A gente Trabalhar Um pouco Aqui A questão Dos movimentos Sociais A luta Pelo campo E daí Eu queria dizer Que a luta É no campo E é para a sociedade Está fazendo Uma síntese Também Essa questão Do movimento Do campo Os objetivos Metas Tática Estratégia Que eu tentei Trabalhar nesse sentido E Quais os limites Dos movimentos No campo Eu acho que aqui É muito importante Que a gente Reforce O limite Se dá De que Os territórios Têm sido destruídos Ao longo Dos De todo O tempo Que existe O Brasil Seja com Os indígenas Os negros Aí com Os imigrantes Pobres Com Toda A população Então Os territórios E quando nós Falamos Territórios A nossa compreensão É que Território É a terra É a cultura É a organização É a vida Comunitária Enfim Território É o todo Da vida Do povo Que vive Naquele espaço E aqui E aqui é bem Importante Porque quando Os movimentos Do campo Trabalham Território Então Sempre Trabalhamos De que a cidade Também é o nosso Território E temos tentado Fazer o debate Entender Que a cidade É o espaço Que precisa Ser compreendido Também como Uma parte Daquele território E que precisa Haver uma Integração Entre Quem vive Na cidade E quem vive No campo E essa Integração É que Traria Uma riqueza Muito grande Desde a questão Da produção Do alimento Da organização Das feiras E por aí vai Um pouco Nesse sentido E aí Eu acho Que Eu vou Concluindo Nesse sentido Porque me parece Que Com a primeira Fala E essa Nossa fala Talvez seja Mais rico Nesse momento Abrir para Perguntas E que a gente Possa Fazer Esse debate Porque Aí Quem sabe Tem algumas Questões Específicas Que vocês Gostariam Que a gente Trabalhasse Então Eu paro Por aqui Né E Colocaria Para Que a gente Abrisse o debate Para que a gente Se colocasse Mais a partir Da Necessidade De quem Está no seminário Então É Muito obrigado Doutora Justina Eu acho que A senhora Fez uma Apresentou Para a gente Não só Um elemento Histórico Mas Trouxe E mostrando Como isso É uma questão Teórica Mas é muito Uma questão Prática A gente vai começar As perguntas Agora Infelizmente O pessoal Ali no chat Ainda está Um pouco Ficou Na real Digerindo Muita informação Acabam Não formulando Nenhuma pergunta Mas eu trouxe Duas Na verdade Para cada um E daí Eu quero Na verdade Começar com O professor Emiliano Para Para a dona Justina Poder dar uma Descansada Enquanto isso Então Professor Emiliano O senhor falou Bastante sobre A violência Implementada Contra os Movimentos De luta Do campo A violência Essa que Vem do Estado Ela vem Do agronegócio Vem do Grande capital Então A pergunta Que eu faço No sentido De Por que Então O movimento Ele se limita A atacar Os latifúndios Improdutivos Por que Não atacar Todo latifúndio Que se funda Na mesmo Tipo de exploração Poderia Falar um pouco Mais sobre Essa estratégia E se tem Alguma função Política Específica E a gente Talvez Por desconhecimento Passe batido Gostaria que o senhor Pudesse dar Uma Uma fala Nesse sentido Tu falaste Que eram duas Tem mais uma Ou não Eu posso Fazer depois Mas eu posso Fazer agora Também Acho que é melhor Pode fazer as duas E aí a gente Você poderia Repetir A pergunta A segunda Pergunta Claro A minha questão Principal Principalmente Para o professor Emiliano As questões Que ele trouxe Da violência No campo E como A violência Ela vem Do Estado Do agronegócio Do grande capital E a minha Pergunta Por que O movimento Ele não se volta Para essa violência Contra todos Esses expropriadores Por que Ela se limita Ao latifúndio Improdutivo E no latifúndio Em geral Essa é Mais a minha dúvida E a segunda Pergunta Para o professor Emiliano É que O senhor Como advogado Tem que atuar Dentro da legalidade E como O senhor se sente Quanto a isso Não há um sentimento De impotência Quanto a Esse tipo De atuação Dentro da legalidade Essa é uma É uma questão Que É sentida No âmbito Do movimento Dos advogados Essas são Essas duas Questões Depois eu posso Repetir Depois Tá bem Não Quando a primeira A luta Do Do MST Em relação A reforma agrária Popular Ela não se Limita Ao latifúndio Improdutivo O A concepção Sobre a reforma agrária Inclusive Ela é uma concepção Que permanece Em construção E ao longo E ao longo De Esses mais De 30 anos Do movimento Ela foi Se trabalhando E se aprimorando Então Essa premissa Não Eu não estaria De acordo Não é apenas Contra O latifúndio Improdutivo Que o movimento Luta Ele luta Ele luta Por uma Nova Uma Verdadeira Transformação Da estrutura Agrária No país E Uma nova Forma Das pessoas Viverem E se relacionarem Nesses territórios Então Outras formas De vida Que transcendem E que se opõem Sim a todas Essas outras opressões A questão É que Há Táticas De luta E No nosso Ordenamento Jurídico Tanto Infra-constitucional Como Constitucional Há uma Obrigação De que a Propriedade Privada Ela deve Cumprir Uma função Social Então Diante Desse Descumprimento De uma Determinação Uma previsão Que está No âmbito Constitucional Mas que também Está no âmbito Infra-constitucional O direito De propriedade Ele não é Um direito Sagrado Ele não é Um direito Que existe Por si só Ele tem Uma condicionante No âmbito Da legislação Brasileira E como Não está Sendo cumprida Essa condicionante Que garantiria Determinadas Proteções Por parte Do sistema Jurídico A esses Proprietários É que O movimento Dos trabalhadores Rurais Sem terra Dentre Suas diversas Táticas De luta E de resistência Utiliza A ação De ocupação De determinados Latifúndios Considerados Improdutivos Mas não apenas Só desses Latifúndios Improdutivos Também De latifúndios Que estão Destinados Para o Tráfico De drogas Também De latifúndios Que cometem Crimes Ambientais Também De latifúndios Que exercem Trabalho Escravo Então Dessas Outras Opressões Também Que estão Vigentes Por parte Do latifúndio É importante Relembrar Que os índices Sobre a Produtividade E improdutividade Do latifúndio Eles não São atualizados Desde o final Dos anos 70 Então A análise A partir Desses índices De produtividade Ou improdutividade Ela está Extremamente Atrasada Então Isso favorece Mais ainda O latifúndio Deveria se atualizar Esses dados Mas nessa conjuntura Política Hoje É muito difícil Não vejo Possibilidades Para isso Quanto A segunda Pergunta Eu No âmbito Teórico Eu me filio Um pouco A linha Que vocês devem Conhecer Do direito Insurgente Então A advocacia Popular Ela vai trabalhar A partir dessa Perspectiva Do direito Insurgente Então O direito Não é lei Apenas Então Ele é um processo Em construção A partir Dessas resistências Dessas lutas Dessas disputas Que os movimentos Sociais Travam Na possibilidade De conquista De novos direitos E também De garantia De direitos Que já são reconhecidos Constitucionalmente Então Colocaria um pouco Essa questão Obviamente Há uma série De limites Na atuação Da advocacia E por isso Que na concepção Da Rede Nacional De Advogados E Advogadas Populares Os advogados Eles não são O principal Da luta Política E da atuação Desses movimentos Nós somos Assessores Nós contribuímos Com um conhecimento Técnico E tentamos Aportar Na defesa Desses militantes No sentido De que os seus direitos Fundamentais Não sejam violados E que principalmente No caso No âmbito penal O seu direito De defesa E todo o conjunto De garantias Processuais Previstas No Código Processo Penal No Código Penal E também Na Constituição Sejam respeitadas Pelo poder público E algo que é negado Eu mencionei ali Os dados Sobre torturas Então nós continuamos Tendo um país Que tortura Muitas pessoas Nós continuamos Tendo um país Que escraviza Pessoas Nós continuamos Tendo um país Que viola Os territórios Dos povos originários E é nessa luta Contra a violação Desses direitos Que a advocacia Popular Tem contribuído Como assessores Eu digo Que é como Em vez de ser Frente de massa A advocacia É estar sempre Atrás dessa massa Tentando Sempre colaborar Mas com limites Não vejo Que seja por aí Que ocorrerão As grandes transformações Na verdade Nosso trabalho É um trabalho De formiguinha Um trabalho Que tenta Utilizar O que existe No arcabouço legal E também Ressignificar Reconstruir Projetar Novas possibilidades Jurídico-políticas Para A defesa E a proteção Desses povos Então É um pouco Essa seria A minha perspectiva Sobre Essas questões Perfeito Obrigado Professor Acho que a resposta Ela já traz Muitas dessas É A resposta A essas perguntas Realmente Eu vou fazer Duas perguntas Também Mas eu colei Aqui no nosso Chat privado Também Acho que facilita Para visualizar Então A minha pergunta É a seguinte A questão Dos agrotóxicos Das sementes Transgênicas E todo o veneno Que colocam Na terra Ela também É uma questão Do imperialismo Como a senhora Mesmo colocou Eu gostaria De saber Como se dá Então Essa relação Entre a agroecologia Agrofloresta E as mulheres Camponesas Por que Essas formas De tratar A terra São tão importantes Para o movimento A senhora Pode falar Um pouco Sobre isso E a minha Segunda Pergunta Aí já Trezendo Para um outro Ponto É que a gente Sabe Que no campo Ela sempre Tem uma dupla Violência Além dessa Violência Que o Emiliano Falou Ao longo Da exposição A gente também Tem uma violência Que vem De casa Uma violência Interna Uma violência Doméstica Então Eu gostaria De saber Também Como o movimento Lida Com essa violência Doméstica Com o machismo Dentro do próprio Movimento Se tem Alguma forma De acolhimento Como é Que ele se dá E Mais ou menos Essa informação Que eu gostaria De saber Também Então Por favor Então Justina A senhora Está com O microfone Desligado Tá Desculpa Mas Assim Iniciando Eu só queria Reforçar A fala Do Emiliano Ali Como dirigente Do movimento Mulheres Camponesas Da Via Campesina Eu acho Que Na história Do MST A gente percebe Que A luta Da reforma Agrária Ela E hoje A reforma Agrária Popular Ela sempre Foi de enfrentamento Ao capital Ao agronegócio As grandes Empresas Então E é claro Que em cada Tempo Tem a sua Tática E a sua Estratégia Da construção Da luta Então Eu só queria Reforçar isso E essa outra Questão Ali Do direito Insurgente Nós sempre Fizemos Muita discussão No sentido De que É preciso Sempre Também Analisar O que é O legal E o legítimo Então Às vezes O legítimo Do direito Da classe Trabalhadora Das mulheres E tal Ele precisa ser Muito Ressaltado E fortalecido Então Por isso Que essa Questão Do direito Insurgente Eu acho Que é Muito Importante Para fortalecer Essas questões Em relação A Eu vou Iniciar Pela dupla Fase De violência Contra as mulheres Do campo Eu acho Que essa Questão Ela é Muito Importante De ser Discutida Porque Isso também É uma Das Missões Vamos dizer Assim Da pauta Do movimento De mulheres Porque Nós entendemos Que a violência Ela É legitimada Não só No campo Também Na cidade Muito Pela cultura Patriarcal Machista Racista E capitalista Então Eu acho Que é importante Entender isso Que O machismo E o patriarcado A cultura Machista E patriarcal Ela ajuda A sustentar Para o capitalismo É um dos pilares Do capitalismo E aí Se a gente For ver Por exemplo Quando O que O que interessa Para o capital A violência Contra as mulheres Às vezes De forma Muito simples Nós falamos Para as nossas mulheres Que nós somos 52% Da população E se continuar Fortalecida A cultura Patriarcal E machista Que coloca As mulheres Como inferiores Que coloca As mulheres Como propriedade Dos homens Que naturaliza Tratar as mulheres Como objeto De cama Mesa E banho E tal Aquele velho Ditado Então Se mantém Mais da metade Da população Submissa E oprimida E isso Interessa O capital E isso Interessa Para manter O atual Modelo De opressão E exploração Capitalista Então Essa reflexão É importante Fazer com a sociedade Nós fizemos Com toda A companheirada Porque é fundamental Fazer o enfrentamento A isso E no campo A violência Ela É carregada Também No sentido De toda Uma cultura Forte Mas Além disso Nós temos O problema Diferente Do que No meio Urbano De que as casas São distantes De que a denúncia Ela é Mais dificultada Então Para nós Para nós Do movimento Mulheres Camponesas Centralmente A importância De organizar E fazer com que As mulheres Se percebam Enquanto Sujeitas Sujeitos De direito E aí Eu acho Que essa questão Da dupla face Da violência Nós Trabalhamos Enquanto movimento De mulheres Mas também Procuramos Trabalhar Junto As demais Organizações Do campo E Também Com as Organizações Urbanas Então Essa violência É Assim Fazer a luta Contra O agronegócio Contra O capital Os transgênicos Unifica E é Inclusive É É Mais Fácil Agora Se tratando Da violência Contra as mulheres A gente Vai mexer Numa estrutura Enraizada E Mexe Naquilo Inclusive Que o Estado Protege Como sendo A questão Da propriedade Privada Porque a cultura Patriarcal Machista Capitalista Ela trata as mulheres Como propriedade Dos homens Né E toda aquela Produção Diversificada E saudável Que as mulheres Produzem No entorno De suas casas Que no fundo No fundo É o que alimenta A família As comunidades Locais E tudo mais E ela é vista Inclusive Popularmente Chamada Como humildeza Como pequeno Como coisa pouca Como coisa Sem valor E nós Iniciamos Todo um trabalho No sentido De mostrar O quanto Essa produção Diversificada E saudável Seja ela De alimentos De chás Das plantas Medicinais Dos pequenos Animais Tem Um valor Imenso E Garante A subsistência O autoconsumo Uma vida melhor Para as famílias Camponesas Então Enfrentar a violência É valorizar O trabalho Das mulheres O conhecimento Das mulheres E aí vem Outra questão Que com as mulheres Camponesas Organizadas no movimento E nos demais movimentos Foi se trabalhando No último período Muito Essa questão Do incentivo E de estudar Sobre Todos os conhecimentos Que elas trazem Desde seus ancestrais Que é a questão Que é a questão Da produção Do cuidado Com as sementes Da industrialização Artesanal E por aí vai Então enfrentar A violência Também é criar Condições Econômicas Para as mulheres É valorizar O seu trabalho E a outra E a outra questão Central É essa questão Da participação Política Nos espaços De decisão E poder Porque do jeito Que está organizada A sociedade Patriarcal Machista Capitalista Quem decide Sobre a vida Das mulheres São os homens É a igreja São as estruturas E elas são Induzidas E trabalhadas Desde Crianças Para serem obedientes Dóceis Passivas E se submeterem A essa condição Então o problema Do machismo Do patriarcado Não é um problema Dos homens É um problema Da sociedade Que legitima E vai construindo isso E aí nós temos Muitas vezes A igreja Fortalecendo isso A escola A universidade As festas Enfim O todo Então Para fazer O enfrentamento A violência É preciso Que a gente Discuta E Organize As mulheres E homens No sentido De fazer Debate Essa questão E a outra Questão O Estado Precisa Ter políticas Voltadas A essa questão Do controle Da violência Da punição Porque há muita Impunidade E também Estruturas Que possam Que possam Acolher Levanta Levanta Aqui Essa luta Eu acho Que é fundamental Um pouco Eu já entrei Mas de dizer Que as mulheres Camponesas Foram Foram Um público No campo Que elas tiveram Uma resistência Maior A toda Implementação Do processo Da revolução Verde Com a entrada Dos agrotóxicos Das sementes Híbridas E transgênicas Com a entrada Da mecanização Pesada Com toda A cultura De mostrar Que quem Não se integrasse Naquele modelo Seria atrasado E as facilidades Que foram Sendo oferecidas Pelo aquilo Que nós viemos Estudando Observando Construindo Com as mulheres Nós percebemos Que os nossos Companheiros homens Eles Se jogaram Muito mais Nesse processo E quando nós Por exemplo Fomos desenvolver O projeto Das sementes Com as mulheres Nós percebemos Que nas casas Das mulheres Havia muita resistência Havia muita Semente guardada Havia Muitos saberes Na questão Da industrialização Artesanal De alimentos De artesanatos Da criação De pequenos animais E essa Toda essa resistência Nós fomos trabalhando E hoje Se vocês Assim Tiverem oportunidade Mas visitando Os quintais Produtivos Das mulheres Que foram Se constituindo No movimento De mulheres Camponesas Na via Campesina E tudo mais Vocês vão encontrar Uma verdadeira Biodiversidade Mas não só Nesse momento De pandemia Por exemplo Os quintais Ofereceram Uma Uma grande Diversidade De plantas Medicinais De toda Uma Uma Como é que se diz A palavra Mas de toda Uma transformação Das plantas Em 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 remédios Para Para o enfrentamento Para Amenizar os sintomas Para aumentar A própria Imunidade Das Pessoas Também A grande Diversidade De alimentos A Solidariedade Se fez muito Forte Porque daí Foram Campanhas E continuam Sendo campanhas E campanhas De doação De alimentos Para quem tinha Menos Do que nós Então Nesse sentido Os quintais Eles vêm Muito Nessa lógica E aí Eu acho que Quando você trata Essa questão Da Da agrofloresta Para nós Do movimento De mulheres Camponesas A agroecologia Então Ela Nos orienta Muito No sentido De que Para Que se possa Ter vida Em abundância Para que É preciso Criar Um Sistema De harmonia Um sistema De De respeito De coexistência E as agroflorestas Os quintais A criação De pequenos Animais Se somam Num projeto De busca No sentido De fortalecimento Dos territórios De fortalecimento Da vida Camponesa E por aí E por aí Vai Então O movimento De mulheres Camponesas Ele tem Trabalhado Muito isso Ao mesmo Tempo Que faz A luta No sentido Das políticas Públicas No sentido De enfrentamento Ao capital Dos grandes Dos grandes problemas Também lá No cotidiano Nos quintais Trabalham Também Essas questões E aí Eu acho Que é bem Interessante Aqui destacar Que Para isso É preciso Fazer processos De formação De capacitação Política Ideológica Técnica Mas não No sentido De ensinar Para Mas no sentido De Ressignificar Todos aqueles Conhecimentos E aprofundar Para que se avance Com técnicas Para esses tempos Para esse momento Da história E da trajetória Então assim O movimento Tem valorizado muito Essa questão Da organização Dos grupos De base Das oficinas Hoje nós temos Assim Nós chamamos As monitoras Do movimento Que são Verdadeiras técnicas Da agroecologia Formadas Numa lógica De alternância De estudo No movimento Com cursos estaduais Com oficinas Nos municípios Mas com um tempo Para poder aplicar Os conhecimentos Na prática Nos seus quintais Ao mesmo tempo Que debate A questão Das sementes Das plantas Da produção Diversificada Debate A questão Dos direitos Previdenciários Debate A questão Dos direitos As políticas Públicas Debate A violência Que as mulheres Sofrem Então nesse sentido Então nesse sentido Eu acho que vale Muito ressaltar Aqui É preciso fortalecer Os movimentos Sociais É preciso fortalecer Os processos De formação De organização De lutas E é preciso Dar continuidade A esses processos E aí vem a importância Por exemplo Da questão Da universidade Da questão Das escolas E da integração Das escolas E das universidades Com esses saberes Que são construídos Popularmente Pelas organizações Então eu acho Muito importante Ressaltar aqui Essa relação Com a universidade Mas não olhando Os camponeses Como alguém Que precisa ser ensinado Mas de olhar Os camponeses As camponesas Como parte De um processo De que detém Muito conhecimento Muita sabedoria E aqui é preciso Desmistificar Não só a questão Das mulheres Como dependentes E como propriedade Dos homens Mas também Desmistificar Aqui Toda a cultura Que se construiu De que os camponeses Só são camponeses Porque não tiveram Outra oportunidade Na vida E eu queria dizer Aqui Que isso precisa Ser desmistificado No sentido De que A profissão De agricultor De agricultora É uma das mais dignas E podem crer É uma profissão Que detém Muito conhecimento E muitos saberes Apesar de que A revolução verde Veio e tentou Destruir Todos esses Conhecimentos Mas a resistência Nos processos Manteve viva E se for investido E trabalhado É uma verdadeira Fonte De resistência De enfrentamento Nas lutas estratégicas Com uma sociedade Mais digna Com mais direitos Com igualdade Nesse sentido Então eu queria reforçar A agroecologia Para nós Ela não é só Um plantio Sem venenos A agroecologia É um modo De vida Um projeto De sociedade E é um projeto Para o campo E para a cidade Então Um pouco Nesse sentido Obrigado A gente já estava Meio avançando No horário Mas surgiram Duas questões Aqui no chat Uma na verdade É do Lucas Lima Ele faz uma pergunta Um pouco mais Complicada Porque Vai ser bem difícil De responder Ela em pouco tempo Que fala assim Para que a senhora falasse Um pouco mais O processo cotidiano Do MMC E também Os seus espaços De discussão E decisão Como se aplica No dia a dia A filosofia E práxis socialista Desses espaços E também Nós temos a pergunta Aqui da Adriane Canan Acompanhando a gente Aí Trabalha já No cinema Fez já uns Um comentário maravilhoso Né As arpilheiras Recomendo Para explicar um pouco Sobre o processo Da revolução verde Como ela foi vendida Pelo capital Como solução Da fome Eu imagino Que a primeira questão Seja um pouco mais Geral Assim Um pouco difícil De responder Né Mas Deixa Para escolher A senhora Se a senhora tiver Achar que vale a pena Se desenvolver Um pouco Nesse processo Eu acho Que rapidamente Né Quando Quando nós Trazemos aqui Essas questões Nós queremos dizer De que Elas vão sendo Construídas No cotidiano Né Então Se você Visitar também Por exemplo As casas As nossas companheiras Você vai ver Que Houve uma mudança Bastante grande No sentido Das relações De gênero Na distribuição De tarefas Na questão Na questão Da participação Nos espaços De decisão Nas comunidades Né Então Isso vai acontecendo Um pouco Nesse sentido E a questão Que você Me pergunta E eu acho Isso mereceria Um debate Mais aprofundado Que eu acho Que é bem importante Mas eu acho Que quando nós Trazemos aqui Toda Você quer saber Do cotidiano Né Mas para nós A luta De modo geral Ela Ela tem que estar Combinada Né Com o nosso cotidiano Né Com os nossos grupos E com a luta Como eu falei Antes Né Com a luta Maior De enfrentamento Ao capital As grandes empresas E por aí vai Então Quando nós Falamos Por exemplo Da questão Do socialismo Nós entendemos Por uma Por uma sociedade Aonde Você tenha Mais igualdade Nas relações De gênero Você tenha As condições Dignas No campo Do acesso A saúde A educação Ao lazer Enfim E que isso Está no horizonte Então Às vezes A gente Somos questionados No sentido assim Ah Mas você Se dizem Socialistas Mas e daí O tal problema Eu acho que aqui É importante Destacar essa questão De ter no horizonte Essa questão Do direito Da igualdade Um pouco Um pouco Nesse sentido Mas eu me coloco Para um outro momento Aprofundar Esse debate De forma mais Aprofundada E também Convidar Para conhecer Um pouco mais O movimento E talvez O acúmulo Que você tem Tem muitos Materiais Muito Então Que aprofundam Essas questões E quanto A questão Da revolução Verde Eu acho Que é Importante Dizer Que ela Chega Trazendo A oferta Dos venenos Do maquinário Da produção Do monocultivo E a destruição De toda Uma diversidade E que para implementar O monocultivo De soja De milho De enfim Os monocultivos Que foram Se constituindo Houve uma destruição Muito grande Se tivesse aqui Algum professor Eu diria Inclusive Na questão Das sementes Houve uma erosão Genética Muito grande Porque se introduz As híbridas Depois as transgênicas E se criminaliza Inclusive As sementes Criolas Se criminaliza Toda forma Por exemplo De produção Camponesa E se impõe Toda Uma outra Forma De organização Produtiva E aí Vieram As As integrações As grandes empresas Que vieram Os contratos Que nos tornaram Nada mais Nada menos Que empregados Das empresas No campo Então era Então era integração De fumo Era integração Do suíno Integração Do leite E essas Integrações Nada mais Nada menos Foram grandes empresas. Então, acho que nesse sentido, a Revolução Verde, ela veio muito e transformou os camponeses e menosprezou os camponeses, as camponesas, no sentido que surgiu a histórica figura do Jeca Tatu, né? Os coitados, os que não têm conhecimento e por aí vai. E até hoje, se encontra muito isso, o não respeito a todo esse conhecimento e a todo esse acúmulo. Principalmente com aqueles que participam dos movimentos sociais. E no caso das mulheres, não o movimento de mulheres camponeses, porque estudam e refletem sobre o que fazem. Então, elas já sabem fazer, mas elas pegam daquele fazer e refletem sobre isso para fazer melhor. Então, eu acho que um pouco nesse sentido. Bom, muito obrigado, dona Justina. Eu acho que hoje a gente aprendeu bastante, realmente, tanto quanto a esse movimento, né, que ocorre na prática, aliada principalmente a uma teoria e a um a uma visão, né, de mundo, que é super importante. E agora a gente vai partir para o encerramento, né? Eu gostaria de abrir a palavra novamente, né? Se vocês quiserem fazer uma fala de... para a gente ir concluindo, né? Se o o professor Emiliano quiser fazer uma fala de encerramento, rapidinho? Não, apenas agradecer o convite, fico à disposição sempre do do PET, do grupo de estudos, de vocês, a gente aprofundar esses debates, infelizmente tem um lado bom e um lado ruim, né, do... da utilização da... dos eventos virtuais, mas sempre estarei aí, podendo que eu puder contribuir com vocês, fico à disposição. Um agradecimento à Justina, né, pela aula que ela nos deu, dessa vivência, dessa luta, sempre é muito importante, pra mim, pelo menos, poder ouvi-las, né, as mulheres camponesas me ensinam cotidianamente, né, e me inspiram a seguir nessa luta da advocacia popular. Então, muito obrigado por poder compartilhar com vocês essa noite. Boa noite a todos e nos vemos aí. Dona Justina, se quiser também fazer uma fala de encerramento? Sim, eu gostaria, assim, de agradecer, né, esse momento, porque eu acho que essa questão da proximidade da academia com os camponeses, as camponesas e centralmente com suas organizações, é fundamental pra construir, né, outros parâmetros no sentido de, depois na atuação, né, das suas vidas, da, e não importa onde atuarem, né, no campo, na cidade, mas terem isso. Então, é agradecer imensamente essa oportunidade, dizer para o Emiliano que eu me senti muito, muito assim, comungando das mesmas, né, ideias e tudo mais, nesse sentido. Eu sou uma apaixonada, né, na luta dos movimentos do campo, sempre fui, né, e desde os anos 80, né, desde quando organizávamos os grupos de ocupação da terra, quando íamos pra terra, quando organizamos as mulheres, quando organizamos, enfim, e dizer de que, nesse momento, o desafio permanece. Eu acho que mais do que nunca, né, estamos no momento de que precisamos de posições firmes, claras, né, e eu queria encerrar dizendo que, pra nós, uma das bandeiras de luta é fora Bolsonaro, né, e vacina já para toda a população. Então, o nosso abraço e o nosso carinho. Muito obrigada pela oportunidade. Perfeito. Em nome do CCR e do PET, eu agradeço muito a participação de ambos. A gente aprendeu muito, é muito aprendizado, mas principalmente uma inspiração para a luta, né, a gente vai continuar sempre com essa, com essa lembrança, né, desse momento. E gostaria de lembrar também que o seminário, ele vai continuar, que é a nossa quinta mesa, a gente teremos mais duas amanhã, pela manhã, às oito e meia, às nove horas, e depois a mesa de encerramento, que vai acontecer às dezoito e trinta, né. Então, estão todos convidados, também estão todos convidados a seguir as nossas redes sociais, é, Campo Cidade Revolução no Instagram e o programa de educação tutorial PET Direito UFSC. E é isso, agradeço a participação de todos, principalmente o pessoal que acompanha a gente até agora e no chat, e também o pessoal que tá assistindo no YouTube. É isso aí, gente. Até mais, até amanhã. Muito obrigado, até mais, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.